tá gravando fala rapaziada beleza quem fala é o João Thanos e mano hoje eu tô trazendo um vídeo muito top para vocês um vídeo super polêmico que é o que respondendo perguntas polêmicas que vocês enviaram para mim lá no Instagram tomando antes de começar o vídeo já deixa seu like se inscreva no canal faz um comentáriozinho aqui e ativa o Sininho de notificação para não perder nenhum vídeo então mano vamos para o vídeo velho que eu falei muita coisa nesse vídeo que eu não deveria ter falado assiste até o final que a última pergunta eu não falava nada só assistir aí família então sem mais delongas Bora para a primeira pergunta quando eu tô com medo mas bora bora a primeira pergunta é já perdeu bebê com quantos anos sim gente eu já perdi o bebê já e eu não me lembro muito bem eu lembro como foi foi numa pista de skate eu tinha acho que 13 anos mano se ela assistir esse vídeo tô ferrado partiu para a segunda então e a seguinte João você está apaixonado não gente hoje eu estou tranquilo porém eu já me apaixonei algumas vezes acho que umas três vezes e é bom mas é ruim ao mesmo tempo se você é apaixonado pela menina e ela é apaixonado por você é bom né mas se não é mas deixa para lá hoje em dia tô tranquilo esse ano você já beijou quantas bocas mas olha a pergunta que vocês fazem gente já até perdi as coisas João você já namorou não gente eu nunca namorei é triste ninguém me quer acho que eu já tô na quinta você já brigou com alguém na internet sim gente eu já dei uma brigadinha assim de leves mas nada assim absurdo foi só uma discussãozinha coisa coisa do passado coisa básica mas nunca briga assim ó brigar brigar só uma discussãozinha mano só que tá ficando bom em cada vez melhor para vocês cada vez pior para mim né cada uma olha essa aqui você já ficou com alguém na escola e olha a pergunta sim já fiquei nossa mano e no banheiro da escola mano no banheiro acho que chega mano chega se ela ver isso também ferrou mano olha essa pergunta João você já deu um beijo triplo e vai cada uma mano e se não nunca nunca a gente nunca fiz isso não não essa aqui é boa essa engraçada João você já foi talarico sim gente já fui talarico mas calma tá tudo resolvido ele era meu amigo é óbvio que ele era meu amigo né mas ele nem ligou eu também não liguei e hoje em dia a gente ainda é amigo e é isso mano já fui talarico essa aqui é polêmica mano essa aqui é muito polêmica se liga João você ficaria com alguma seguidora Suspense Claro mano claro velho eu tenho as seguidoras mais lindas do mundo óbvio óbvio com certeza com certeza daria uma chance se ela me desse essa chance também né porque eu não não agrado muito mais vocês Quem quiser me chama no Insta estou disponível João você já deu um beijo de língua eu vou contar essa história para vocês sim gente eu já dei um beijo de língua é foi assim eu tava com o pessoal lá da colégio a gente foi para uma festa e aí tinha uma menina que eu gostava muito 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 e aí que aconteceu antes de beijar ela tinha visto tipo assim eu tava tava com esperança que eu ia beijar ela aquele dia e eu peguei e vi um monte de vídeo como beijar aí mano cheguei lá velho fiz tudo errado fiz tudo ao contrário eu mano dei uma dentada na menina mano meu Deus não sei nem porque eu tô falando isso mas sim gente já e para finalizar a mais aguardada meu Deus do céu eu não acredito que não acredito que eu vou fazer essa João você é virgem tu 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 se não se não se não gente então é isso família esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu joinha aqui ó se inscreve no canal faz um comentário aí eu quero ver responde algumas perguntas porque eu fiquei curioso eu quero saber de vocês né acho que é justo tá bom gente então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui faz tudo isso aí curte comenta se inscreve a e eu te vejo no próximo vídeo falou